Hoje a nossa espera finalmente vai acabar. Praticamente há um mês do filme, vai sair o trailer final do Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. Será que vem coisa boa por aí? Bora pro vídeo! Vai Nerd! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vinerd, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje lá nos Estados Unidos vai ter um evento somente para os fãs que receberam os ingressos e alguns jornalistas que foram convidados para a estreia do trailer final do filme do Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. Olha, eles tiveram que aumentar o espaço que já estava previsto anteriormente, lá quando eles anunciaram no sábado. Eles tiveram que aumentar esse espaço para caber mais pessoas, porque muitos fãs foram chegando ali, recebendo esse ingresso, então eles tiveram que aumentar esse espaço. Então por que vamos ter jornalista? Não sei. Porque eles prometeram algumas surpresas, e essas surpresas não foram informadas, não saíram no meio de comunicação do que será. Outras pessoas vêm falando que pode ser o elenco que vai estar juntamente ali. A exposição do trailer final do Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. Será? Mas eu creio que não possa ser o elenco, porque tem um tapete vermelho já confirmado com todo o elenco do filme para o dia 13 de dezembro, uma data de pré-estreia antes do filme. Então, pra ver o elenco mesmo, e se tiver, creio que os jornalistas não vão poder falar até sair o filme, porque eu não sei se o trailer vai mostrar pra nós quem vai estar de fato nesse filme. É verdade. A Sony divulgou um pôster aí, um segundo pôster em frente ao filme, até conta aí pra chamar mais atenção pro pessoal assistir ao trailer final do Homem-Aranha 3. Nesse pôster nós vemos uma coisa mais simples, mas para mim, pra mim pessoal, você quer comentar aí qual que vocês acharam mais bonito? O primeiro pôster ou esse segundo pôster? Nesse segundo pôster nós temos as garras ali, os tentáculos, o Doutor Octopus, o Duende Verde pequenininho de novo ali atrás, o Homem-Aranha com a armadura do Aranha de Ferro. O legal mesmo que eu vi nesse pôster aí é essa armadura do Homem-Aranha. Você vê os reflexos ali do multiverso que tá em volta dele ali, do Doutor Estranho. Tem os reflexos bem ali no rosto dele aqui, assim na testa. Eu achei bem legal essa montagem. De fato, o Doutor Estranho ali atrás dele. Agora, se você pegar até uma referência, tudo bem que tem a ver com o multiverso, o Aranha-verso aí no filme, ter aqueles prédios dobrados ali no fundo, mas até pra pegar uma referência, pra quem é fã dos filmes do Chris Salkinola, eu sou um deles, ali parece ter muito a ver com o filme Origem, que foi dirigido por ele, aquelas dobras, os prédios dobrados. Eu penso que possa ser uma referência até por conta de ser um multiverso. Olha, mas o pôster mesmo em si, pra mim, ficou muito bonito. Comenta aí o que você achou. Não lhe interessa. Você que não é inscrito aqui no canal, é nerd igual a todos nós, gosta desse tipo de informação, porque eu sei que você gosta e quer receber esse tipo de informação, notícias que eu ponho aqui no YouTube, inscreva-se aí no canal, torne-se inscrito do canal da comunidade Vai Nerd. O que me deixou um pouco mais assim, meio triste, meio pra baixo, assim, referente a esse trailer do Homem-Aranha 3, é referente àquele Insider, Daniel RPK, que sempre acerta tudo, praticamente, porque ele vaza na internet. É que ele falou que não podemos esperar muito de ver o Tobe e o Wendel. Posso ser que eles não estão ali dentro desse trailer final. Será? Pô, Daniel, você vem sempre jogando aí esse vazamento, nos deixando felizes cada vez mais, ah, o Wendel vai estar no filme, ah, o Wendel tá, olha esse vazamento, olha aquela foto, e não vai colocar eles aí nesse trailer? Olha, muitos fãs, eu posso até falar, essa multidão que tá indo assistir lá presencialmente, até o jornalista, mas os fãs em si, nesse trailer, é que a Sony vai mostrar nesse evento? Olha, posso falar, se não houver nenhuma informação ou imagem que o Wendel top estará nesse filme, muitos vão sair decepcionados e até possam boicotar o filme, não digo nada aqui, hein, bolha lá. Olha o pau quebrando, eita, boa! Hoje o programa é uma live, pra quem tá assistindo esse vídeo aí, na data de hoje mesmo, pras nove e meia da noite, referente até a saída ali do trailer que tá previsto no horário de Brasília, umas dez, dez e meia. Essa live é mais pra bater um papo aí com vocês, sobre o filme, o que pode acontecer ou o que não pode acontecer, e fazer um trailer react junto com vocês aqui no canal. Se vocês querem assistir a live, deixem no lembrete, pra vocês serem avisados pelo YouTube, que nove e meia, essa live vai começar. Eu espero que um equipamento aqui, que não é um dos melhores, ajude a fazer essa live aqui pra vocês. Legal! Bem louco! É isso aí, pessoal. Você que é nerd, gosta desse tipo de informações, notícias, que eu sei que você gosta, se eu faço isso pra você, inscreva-se aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho que fica aí embaixo, se tu inscreva-se, clica nele, deixa de sininho e vem um inscrito aqui do canal Vai Nerd. Agora eu deixo um vídeo aqui no cards com vocês, um deles é referente do vídeo que saiu falando da data oficial do trailer react 3. Se você quer saber mais informações, clica nele, pra que você continue assistindo os vídeos aqui do canal Vai Nerd. E até o próximo vídeo. Vai Nerd! E aí E aí E aí E aí E aí